Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu voltei com o top 3 pra vocês, o top 3 das minhas bases da MAC Muita gente pediu pra fazer review das minhas bases da MAC E eu vim agora nesse vídeo pra fazer o review, espero que vocês gostem A base que tá no meu coração em terceiro lugar é a minha Studio Fix A minha Studio Fix da MAC A minha cor é a NW40 Assim, logo que eu testei as NCs, a diferença de NW pra NC é que NC é pra pessoas que tem pele com fundo amarelado E NW, pessoas que tem pele com fundo rosado Quando eu testei, eu testei a NC40 Minha pele ficou estranha, parecia que eu tenha pegado barro e colocado na pele Eu achei super estranho, aí eu testei a NW e super funcionou Essa base aqui, ela é uma base que eu gosto muito dessa base Ela é... como todas as bases da MAC, elas fedem a tinta de parede Tem o cheiro ó Ela não vem com pump, isso é um ponto negativo Pelo preço que essa base custa, ela deveria vir já com pump Ela vende o pump por fora, mas pelo preço ela deveria vir com pump Não acho nada mais justo pelo preço que a gente paga por ela É uma base bacana, ela deixa um aspecto muito natural na pele Eu considero ela a prima rica Eu considero essa base a prima rica Da cola super enchei Maybelline Porque ela é... tem um acabamento bem parecido Dá um globo natural na pele Ela tem uma cobertura de média alta, você pode construir em camadas Só que eu não gosto de construir camadas com elas Porque minha pele é muito oleosa É uma pele pra você usar à noite E pra você usar no inverno, ela é perfeita Pro verão, principalmente aqui de Recife Que é um verão rochedo, de quente, arretado Eu não uso essa base no verão, nem me atrevo Porque eu sei que vai dar babado Vai dar confusão, vai dar gritaria na pracinha Então eu não utilizo essa base no verão É uma base pra usar à noite, em dias mais frios É uma base muito bacana Cobre bem, deixa um aspecto muito natural na pele Então se você está em busca de uma base que vai cobrir bem a sua pele E não vai deixar você com aquele aspecto de pele emmaçada Passou reboco, passou, sabe? Que fez aquele reboco, passou argamassa, passou tudo que tem direito Então, essa base aqui, ela é bacana Por isso que ela vai te dar um efeito bacana E vai cobrir bem E não vai deixar você com uma cara de massa de bolo Agora eu vou falar da minha segunda base, MAC Que está no meu coração, em segundo lugar Que é a Pro Longwear A minha cor é a NW40 Essa base aqui promete 15 horas de cobertura Em qualquer situação ambiental Ela é uma base que promete uma longa duração na sua pele Então, pra usar no verão, ela é indicada Eu gosto bastante pra festa, pra balada, pra evento, pra casamento Enfim, formatura Ela é uma base que vai dar uma segurada legal no tranco Se você tem uma pele seca, mista Se você tem uma pele muito seca Eu indico você passar um hidratante bacana antes Pra não deixar a pele craquelada E nesse de aquele aspecto repuxado Que ela tem um acabamento sequinho E pra mim, que tem uma pele mega oleosa Ela é perfeita por isso Porque ela vai estar cobrindo Vai estar durando E vai estar dando efeito seco na minha pele Então, eu amo essa base aqui Se tem pele oleosa, só sabe como é Você colocar uma pele E na metade do dia Você já está com a cara derretendo Independente de qual seja a temperatura E isso não é legal É bacana você colocar uma base na sua pele Que vai durar, sabe? Então a ProLanguer cumpre bem essa função A base da MEC está no primeiro lugar Do meu coração e no meu top 3 É a MATMESTER Essa base aqui Ela é... MATMESTER, ela quer dizer que seria no caso O MEC da combinação Ela tem uma tecnologia totalmente diferente Das outras bases da MEC Ela não tem referência tipo NW, NC Não tem esses babados aí A referência dela é por número Então a minha cor é a 06 Essa base aqui Ela tem a proposta de Se adaptar ao tom de pele No caso, se você comprar A base Um tom abaixo Ou um tom acima da sua pele Ela tem essa proposta aí De dar essa adaptação E ficar o tom exato da sua pele Quando eu fui comprar E eu testei a número 7 Ficou bacana Só que quando ela sentou Ela ficou meio... Ficou bonito Mas ficou meio, sabe? A cara do verão Aquele negão assim De tirar o chapéu e tal Aí eu testei a número 6 E ficou muito bacana na minha pele Depois que ela sentou Que ela adaptou Ficou bacana, legal Ela promete uma cobertura invisível E uma cobertura de segunda pele De deixar a sua pele bonita Só que parecer que a pele pertence a você Essa base aqui tem essa proposta Eu considero uma cobertura Bem pesadinha a dela Cachorrosa latim Querendo participar do vídeo também Do meu top 3 das bases da MEC Mas enfim E... Licença por favor cachorro Só que eu acho que ela não dá tanto Esse efeito de aspecto natural Não Fica parecendo assim Que você tá de base Que não me incomoda Nem um pouco E essa base, gente Pro verão Ela é a salva-vidas De todo mundo Que tem pele oleosa E precisa de uma base Que vai durar E vai manter a sua pele sequinha Então a Matte Master da MEC É a perfeição Sabe? Porque minha pele Que é, sabe? Um pulso de óleo Um galão de óleo Então Essa base aqui Deixa o aspecto sequinho Dura bastante E cobre bem Então eu amo essa base aqui da MAC Então foi um super investimento Assim, vale muito a pena Indico você Que tem pele oleosa Bem oleosa Então investindo nessa base aqui Você quer uma base De alta cobertura Uma base bacana Uma base que vai segurar A oleosidade Então Essa aqui é super indicada Super recomendo Então Esse foi o meu top 3 Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo super rapidinho Apenas pra trazer mais um pouco De informações pra você Em relação às bases da MAC O que eu acho A minha opinião E espero que vocês tenham gostado do vídeo Pra você que tá chegando aí Pela primeira vez Tá me vendo Vendo aqui essa criatura Pela primeira vez Seja muito bem-vindo Muito bem-vindo aqui no canal Se inscreve Pra que você possa ficar tendo Em primeira mão Todas as novidades Aqui do canal Me sigam no meu Instagram Arroba Denis Sondayamonde E lá no blog também Qualquer dúvida relativa Às bases É só deixar aqui Os comentários Que eu terei o maior prazer Em responder Beijo no coração de todos E fique com Deus E tchau Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau